Olá, meu nome é Cristina Chagas, sou professora do quarto ano e hoje nós vamos ter uma aula de história sobre a evolução da escrita. Vamos aprender como começou, né? Hoje a gente escreve, a gente lê, mas será que sempre foi assim? Vamos aprender um pouco da nossa história e da evolução da nossa escrita? Vamos conhecer, não é? Vamos conhecer como começou esse processo de escrita. Se você observar aí, não é? Nós temos um desenho, meio letra, as pessoas tinham essa necessidade de se comunicar, de se expressar e de deixar, não é? Escrito, deixar para futuras gerações coisas que eles que estavam sendo, se estavam acontecendo naquela época. Então eles começavam a escrever, a tentar começar a se comunicar. Aí vocês viram aí que interessante na nossa tela? Vemos aí, ó, às vezes parece uma cabeça, uma letra A, as pessoas desenhadas ali sentadas, já formou uma letra parecida um M, uma escadinha. Eles começaram a pensar como seriam essas letras. Bem interessante, não é mesmo? A necessidade de se comunicar deu origem aos primeiros escritos. Veja que interessante, vamos observar essa figura aqui. Veja que as pessoas, antigamente não existia lápis, caderno, essas coisas que temos hoje em dia, computador, que a gente escreve, eles deixavam escrito em parede, em outros materiais, eles começavam a formar as letrinhas e as pessoas que estudam a história, eles começaram a observar e a decifrar aquilo que os nossos antepassados queriam deixar para que a gente aprendesse com a história. Vamos observar alguns escritos antigos, não é? A gente hoje vê, às vezes assim, poxa, não sei ler. Ah, eu queria aprender tal língua. Mas a gente entende que teve uma origem em algum lugar isso aí? Vamos ver aqui, observar, ó. Observe as escritas antigas. Veja só que interessante. Observe a tela da sua TV. Você entender que aí, as pessoas que entendem, os estudiosos, os pesquisadores, eles conseguem ler o que está escrito aí. Aqui também, não é? Eles conseguem escrever. As pessoas começavam a desenvolver, querer escrever, querer deixar algo ali escrito, concreto, para que as gerações futuras pudessem ver o que tem acontecido. E começou a mudar, né? Para a gente ter o nosso alfabeto de hoje. E para a gente ter a escrita, aquilo que a gente se comunica, eu escrevo uma carta para você, você vai entender aquilo que eu quero lhe dizer, tudo que eu quero me expressar. E teve em origem. Vamos ver um pouco mais? Mudanças na forma de escrever ao longo do tempo. Então, veja, ó. Alfabeto grego, se você está lendo aí. Olha como os gregos começaram, né? Eles escreviam. Alfabeto fenício, veja só como era. Alfabeto hebreu, veja aí, ó. Alfabeto árabe, o alfabeto latino, né? Que é o que a gente também usa hoje. Veja só. Dizer que as palavras que a gente fala, aquilo que a gente comunica com o nosso alfabeto, com esse outro tipo de alfabeto, as pessoas se comunicam também, escrevem também. E os outros conseguem ler aquilo que ele escreveu. A evolução da escrita desde os tempos antigos, né? De 3.500 antes de Cristo, já começaram a desenvolver o processo de escrita. Tipos de escrita de outros povos. Quando a gente observa, né? O nosso alfabeto, que a gente vai ver, por exemplo, um japonês, um chinês, outros que já escreviam, a gente olha assim, aí diz, não é a mesma forma que os outros povos. Olham para o nosso alfabeto e diz, o que quer dizer isso aí? A mesma coisa, gente. Então, quem estudou, quem produziu, quem conseguiu trazer para os dias atuais uma forma de escrita que faz com que as pessoas possam se comunicar entre si. Nossa maneira de escrever, né? Nós vemos que alguém inventou o alfabeto e com isso as letrinhas e o meio de se comunicar e começaram a juntar, trazer para o nosso dia de hoje, forma de se comunicar. E isso foi a evolução da escrita. Como nossa aula terminou, nós vamos ter um desafio que vocês, espero que vocês estejam fazendo, né? Que a gente é desafiado para fazer. Vamos escrever, vamos escolher uma forma antiga de escrever e fazer um bilhete? Vamos pesquisar, ver mais ou menos como os povos antigos escreviam. Vamos fazer um bilhetinho, dá para a professora ler, para alguém da sua casa e ver se eles conseguem. Até a próxima aula.